Atuando desde 1993, a Maxel é uma das principais e maiores distribuidoras de materiais elétricos, ferramentas e EPIs do Brasil. É uma empresa genuinamente brasileira, localizada em Santo André, na região do ABC. Com 200 mil produtos das melhores marcas, a Maxel possui oito filiais em posições estratégicas, facilitando a logística como São Paulo, Cubatão, Suzano, São José dos Campos, Maringá, Cascavel, Curitiba, e Espírito Santo. Área total superior a 8 mil metros quadrados. Mais de 200 colaboradores. Possui um departamento de vendas capacitado e treinado, e treinado para orientar o cliente na hora da compra. Distribuir soluções e garantir a plena satisfação dos clientes, seja pequeno, médio ou de grande porte. É o objetivo da Maxel. Maxel. Soluções completas e inteligentes.